Quando eu vi você E eu fiquei sofrendo Ao ver você como outro amor E de saber que perdi quem tanto amei E eu fiquei sofrendo Ao ver você como outro amor E de saber que perdi quem tanto amei Mas, eu já ouvi dizer Que você agiu assim Só pra me fazer Voltar aos braços seus Pra mim foi como um sonho Enfim eu acordei E Deus mandou Você de novo aqui Ai, eu fiquei tão feliz ao saber que Você voltava, foi tanta saudade E eu fiquei tão feliz Ao ver você voltar pra mim E de saber que você sempre me amou E eu fiquei tão feliz E eu fiquei tão feliz Ao ver você voltar pra mim E de saber que você me amava sempre me amou É de emprego no mundo E de que faz você dançar Mas, eu já ouvi dizer Que você agiu assim E eu fiquei tão feliz E eu fiquei tão feliz E eu fiquei tão feliz ao saber que Eu fiquei tão feliz ao saber que Você sempre me amava sempre me amava sempre me amou E eu fiquei tão feliz ao saber que você sempre me amou E de saber que você sempre me amou E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim E de saber que você sempre me amou